E a pandemia, esse período afetou também o bolso e mexeu com os hábitos do brasileiro. Uma pesquisa mostra que boa parte da população pretende consumir menos e poupar o dinheiro em 2021. Cristina aproveitou o sábado para comprar os presentes, mas diz que a partir do ano que vem vai fechar o bolso de vez. Eu antecortei bastante os cartões de crédito, essas coisas por causa disso. Eu pretendo gastar menos. Eu acho que não vai parar por aí, que muitas pessoas mais vão perder o emprego e vai ficar muito difícil. O levantamento feito pela Confederação Nacional da Indústria revelou que 35% dos brasileiros pretendem reduzir o consumo de bens e serviços em 2021 em relação ao período pré-pandemia. 71% dos entrevistados dizem que a pandemia causou queda da renda e mudança de hábitos. Quase um terço da população consumiu menos e guardou mais dinheiro. Seis em cada dez brasileiros pretendem poupar mais em 2021 do que poupavam antes da pandemia. É o caso da Márcia e do Alberto, autônomos que tiveram queda na renda. O dinheiro que conseguiram poupar ajudou a pagar os boletos. Por isso, a ordem é economizar. Já se fala na vacina, mas até a gente chegar na nossa classe, a gente não sabe aí o quanto vai ser. Então, em relação a essa instabilidade, a gente pretende proceder com essa economia e, se possível, ainda apertar um pouquinho mais o cinto para ter uma monturinha a mais. A pesquisa também aponta que um em cada quatro brasileiros não guardava dinheiro antes da pandemia e vão continuar assim. A superação definitiva de todos os efeitos da pandemia na economia brasileira deve levar ainda um ano para que de fato aconteça. Então, há uma expectativa ainda de continuidade de recuperação ainda lenta para o início do próximo ano.